De marcadorzão em punho, é sinal que estamos chegando para mais um conteúdo aqui nesse canal galera Eu me chamo Wilson, aqui do canal Wilson Souza e mais uma vez é um prazer graça contar com todos vocês aqui É nosso trabalho, assistindo, curtindo, compartilhando com os amigos, é isso aí Olha só, uma palavra no rodapé do nosso vídeo, uma palavra em inglês, uma palavra em inglês Ou seja, o Wilson chegando com as suas rapidinhas em inglês Antes de nós colocar aqui essa palavra nos trilhos, ou seja, a mão na massa, como disse isso para o lado brasileiro Eu gostaria de fazer um conflito a todos vocês, que não são inscritos ainda no nosso canal Deparou com o canal aqui na plataforma Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações Você toca no sininho e vai teclar em todas Deixa o sininho, aquele chapéuzinho negrito Em negrito, o sininho, por acaso, vamos lá O sininho todo branco O sininho todo branco é sinal que não vai chegar notificação para vocês Vai chegar umas e outras não O sininho costado, cortado ao meio, não vai chegar de jeito nenhum Agora, o sininho em negrito, aquele de cima, é sinal que vai chegar Sinal não, vai chegar os vídeos, todos os vídeos que eu portar aqui vai chegar para você em primeira mão Vamos aqui, a palavra aqui no centro do vídeo Vamos aqui a sua pronúncia Vamos pronunciar ela e em seguida a gente vem com o seu significado no português Está tão significado no português É como se tivesse aqui uma palavra camufrada aqui Ou até mesmo essa palavra tivesse grávida E daqui se originasse Parece outra palavra Quer dizer É como se fosse, ou seja, um camuflamento Repara aqui, a palavra Em inglês, só que belo Origina Uma palavra em português Vamos lá Vamos lá aqui Essa palavra, se lê dessa foto Pronuncia Aftende 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 Pronto Já aprendemos a pronunciar Agora vamos saber o que significa essa palavra Infelizmente no português Cada vez a pessoa está em outro país Tá aprendendo aí no inglês Aí eu abro essa palavra aqui Não sabe o que significa Na loja, no supermercado Até mesmo Nas empresas Pois é Pois é, ela significa O que significa Participar de atender Participar Atender É isso aí Essa foi mais uma rápida do eu De hoje Mas antes de terminar Eu vou pedir a todos vocês Outra vez que não são inscritos Não se inscreve no nosso canal Deixem o seu like E ativarem e compartilharem E comentarem aí É isso aí Pois é Um forte abraço a todos vocês Até o próximo conteúdo